Oi, eu sou Loura Espíndola, diretora do Yoa Dança e hoje eu vou ensinar para vocês uma coreografia simples, que dá para fazer em casa, para iniciantes, para mostrar que dá para se exercitar em casa, cuidar do corpo, da mente e que todo mundo pode dançar. Então, nós vamos começar na introdução da música, só marcando o ritmo. Então, abre, 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 abre. Essa vai ser a nossa introdução. Quando começar a cantar, nós vamos fazer abre, fecha, abre, fecha. Abre o seu cachorrinho, pode dançar com você. Pegar essa marcação, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer essa marcação, mas como um quadradinho. Então, lateral, lateral e a gente vai virando. Olha só. Um, dois, três, quatro. Abre, fecha, abre, fecha. Vira e vai. Perfil, abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha. Mesma coisa de costas. Abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha. Sempre começa com a direita. Vou para o fundo, vou para a frente. Essa é a primeira parte. Agora, virando de frente, a gente vai fazer. O braço vai girar. Abre, cruza a perna atrás. Abre, cruza a perna atrás. Se eu vou para a direita, meu braço começa para a direita e abre junto com a minha perna. E cruza. O braço e a perna junto. Quatro vezes. E aí, vou fazer para a minha diagonal. Abre, fecha. Abre, fecha. Então, a primeira parte. Sete, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Próxima parte, um pouquinho mais difícil. Treina bastante essa para poder evoluir para a outra. Agora é o mesmo esquema do abre e fecha, mas a gente vai fazer virando. Na dança, isso se chama xenê. É um giro, mas vamos fazer devagarzinho. Então, abre, fecha de costas, abre, fecha de frente, marca o pé com a palma. Abre, fecha de costas, abre, marca. E, de novo, abre, fecha, abre, marca. Abre, fecha, abre, marca. Então, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos fazer dois snakes, que a gente chama no jazz. O snake é cobra em inglês. O movimento, ele imita uma cobra. Então, a gente vai começar com a cabeça e o braço é como se eu fosse vestir uma camisa. E aqui é o contrário. Então, eu vou para a direita, para a esquerda. E agora, eu vou fazer de novo, quatro vezes. Isso, vamos juntar os dois? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, snake. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai desenhar um arco índice. Eu abro meu braço e abro minha perna, fecho meu braço, fecho minha perna. Abro meu braço junto com a perna. Abre quatro vezes. Fecha, abre, fecha. Agora, eu vou fazer. Pisa de frente com a direita, faz o braço aberto, é um V. Agora, eu vou virar. Sem trocar a perna, só vira. E a mesma coisa de costas. Pisa a perna direita e vira. Vamos juntar toda essa parte agora, a segunda parte do chenê, que é o giro na dança. Sete, oito. Um, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete snakes. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete arco índice. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Pisa, vira. Pisa, vira. Última parte. Nós vamos pisar para frente com o braço em cima. Então, direito com o braço direito. Esquerdo com o braço esquerdo. Para trás, para trás. Dois, três, quatro vezes. Agora, a gente vai só subir. Marca, ó. Pega o ritmo. Calcanhar para baixo. E vai subindo o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, o último passo. A gente vai marcar para frente, para o lado. E é um passo muito característico do jazz dance, que chama contratempo. É um tipo de contratempo. Como é que ele é? São três passinhos. A minha perna direita cruza atrás, a minha perna esquerda abre e a perna direita abre de novo. E aí, eu junto para fazer a outra perna. Então, eu vou marcar para frente, para o lado. E olha o contratempo. Cruza, abre, abre. E vou fechar. Vou fazer quatro vezes. Para frente, para trás. E contra tempo, fecha. Para frente, para o lado. E contra tempo, fecha. E aí, vai começar tudo de novo. Vamos lembrar a coreografia inteira? Sete, oito. Um, cinco, seis, sete, oito. Um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete, oito. Um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete, oito. Um, dois, três, chê, né? Um, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro, cinco e seis, sete, oito. Sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Arco-íris. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pisa, vira, pisa, vira. Para frente, para frente, para trás, para trás. Para frente, para frente, para trás, para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E frente, lado, contra tempo. Frente, lado, contra tempo. Fecha. Frente, lado, contra tempo. Fecha. Frente, lado, contra tempo. Fecha. Oi, meu nome é Bruna Genovese. Eu tenho 27 anos. Meu nome é Daniel Maciel. Eu tenho 31 anos. E o meu isolamento trouxe em mim inconstância, de atitude, de humor, como uma montanha russa de sentimentos no dia a dia. Meu isolamento trouxe em mim tempo e proximidade. Eu tenho 28 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o isolamento pra mim, no começo, por incrível que pareça, foi exatamente o que eu precisava. Um tempo, uma pausa das pessoas, da correria, de obrigações, de correr contra o tempo todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, o isolamento pra mim é saudade. Eu fui percebendo que a gente não pode perder tempo, não pode deixar de ver as pessoas que a gente gosta, não pode deixar de fazer o que a gente quer, não pode deixar de ir a lugares incríveis. Porque a gente não sabe quando vai ter que ficar preso em casa, ou quando não vai mais poder ver as pessoas que ama, ou quando não vai mais poder beijar, abraçar. Isso é ruim e muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca estive tanto tempo em minha companhia comigo mesma. E isso foi muito bom pra reconhecer medos, reconhecer pontos positivos em mim mesma, ver o que eu quero da minha vida, quem eu quero que esteja na minha vida. E, acima de tudo, os meus valores, assim, acho que a gente tem que pensar muito nesse momento no que a gente é. E é triste ver que as pessoas, às vezes, ficam sozinhas com elas mesmas, e esquecem o que tá acontecendo ao redor. Pra mim, o isolamento é um momento triste, mas um momento de reflexão interior, e reflexão para o todo, né? Que a gente pode contribuir num todo, ou apenas não atrapalhar. O meu isolamento trouxe em mim uma montanha russa de emoções. Elas sempre estiveram lá, mas agora ficou mais difícil de ignorar. Tem dias que eu não quero fazer nada, não quero sentir nada. E tem dias que parece que eu sou a mulher mais forte do mundo, que eu vou conseguir tirar todos os projetos do papel, que eu vou aproveitar esse tempo pra investir em coisas novas. E eu comecei algumas. Essa montanha russa, tem que aprender a lidar com ela. Mas a forma mais fácil e a mais eficiente é aceitar. Aproveitar os dias que estão bons, e saber tirar alguma coisa dos que também não são tão bons assim. Dormir e acordar de novo, sem saber que dia será amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.